Há três anos atrás eu tive que deixar a minha filha. Não tinha condições de sustentá-la, pois eu morava na rua e saía com vários homens. Nem sabia quem era o pai da criança. Achei um clube abandonado e larguei ela lá. Ela era apenas uma recém-nascida. Eu não queria que ela passasse pela vida que eu tenho. Atrás de mim vinha um casal que eu tinha certeza que ia escutar a minha filha, pois ela estava chorando. Gente, está chorando, seu bebê? Meu Deus! Gente, é um bebê! Meu Deus, um bebezinho! Ué, gente... E agora? Meu Deus, tem que ligar pra mim! Não, não, tem que ligar pra mim! Não, eu estou olhando pra levar pra casa! Ai, meu Deus, tadinho, olha! Ai, meu Deus! O que será que é? Nesses três anos, eu sempre acompanhei a vida da minha filha de longe. E como hoje tem uma vida bem melhor, resolvi me aproximar. Ela está tão linda, cheia de saúde, eu nem acredito. O pai dela nem imagina quem sou eu. Nossa, mas que mulher estranha! Tchau! 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 Tchau.